Você provavelmente já sentiu ansiedade, mas já se perguntou como ela age no nosso corpo? Agora você vai entender esse processo. A amígdala, centro emocional do cérebro, identifica uma ameaça. Isso provoca uma descarga de adrenalina no corpo, que prepara para lutar ou fugir. O coração dispara, a respiração acelera, os brônquios se expandem e certos vasos sanguíneos se dilatam. Tudo isso para que chegue oxigênio o suficiente nos músculos necessários na fuga. Os outros sistemas que você não precisa se preocupar nesse momento se desligam. O corpo para de salivar, gerir. O fluxo sanguíneo da pele e do estômago é cortado. Os nervos responsáveis pela excitação são desligados. E, num instante, o corpo se adaptou para qualquer ameaça. Interessante, né? Mas, hoje, vou ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!